Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil e estamos em reta final do Campeonato Brasileiro. Estamos indo para a 31ª rodada, é isso, Márcio Coelho? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Luiz, aos amigos internautas. Vai reta final, parece que foi esse dia atrás que gravamos o primeiro, né? Parece que foi homem. Passou assim, cara. Por que o senhor está rindo? Porque até hoje você não aprendeu que ele tirou volume do celular quando entra ao vivo, cidadão. É que o pessoal já está comentando em nossa live, graças a Deus, o programa tem uma audiência incrível. E o ano que vem o programa vai voltar bombando com o apoio da ADC Suzano, com o apoio de muito pessoal que está chegando por aí. Se você quer apoiar esse programa, entre em contato com a nossa produção. Como faz para entrar em contato com a produção? É só procurar o Willian Turtera ou o Josué. Qualquer um da gente aqui que... Você não vai dar boa tarde para mim, não? Você está com algum problema pessoal? Você está me devendo? Não estou com problema pessoal, mas olha quem está assistindo você. A Marli Suzini, você acabou de comer o pão de batata lá no estabelecimento dela. O que você achou do pão? Dois pães de batata. É dois pães de batata ou dois pães de batata? Dois pães de batata. O molho de pimenta é uma delícia, o salgado sensacional. Olha a dona Marli, ele está suando aqui, hein? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vamos falar de futebol? Você viu quem está acompanhando a gente também? Quem? O grande Jaca Leão. O Jaca Leão foi na ADC, né? Foi na ADC com a família lá, tomou umas águas minerais, uns guaraná, brincou com as crianças lá. Eu estou feliz de estar com você de volta aqui nesse programa. Eu estou mais feliz ainda, William. Depois da última aposta, a gente não se viu, né? Embora você tenha assinado um contrato aí com uma grande rival nossa, ainda estamos aí, né? Marcial, quem ganhou a última aposta? Luiz Morastre. Você já viu, o William ganhou a última penúltima, a antepenúltima. O William já ganhou uma aposta? Infelizmente, não vi ainda o William ganhar uma aposta, mas eu acho que está chegando o momento, hein? Até então, porque vocês viram minha pontuação na última rodada? Eu vi, por isso que eu estou falando. Quem sabe você quer postar de novo hoje? Não, não faço com essas loucuras. Pessoal, chegamos na trigésima primeira rodada. Ó, ainda dá tempo, se você quer participar, logo, logo a gente encerra, porque chegar um cara que está com 5 mil pontos, vai falar, ó, eu quero entrar nessa liga aqui, o cara ganha o troféu. Então, fala o seguinte, mas essa rodada e a outra, ainda dá tempo de entrar alguém para participar e depois a gente cancela. Vale um troféu para o primeiro, segundo e terceiro colocado, né, Marcelo? Exatamente, três troféus aí, três melhores colocados da nossa liga, que está disputadíssima lá em cima, hein? De que ano é? Não comigo, né? É, nem comigo. De que ano é essa camisa do São Paulo? É, desse ano mesmo. É? É. Parabéns, hein? Está invicta, né? Não. Está invicta. Nem um título. Seu time ganhou que título esse ano? Meu time? Tem um campeonato paulista. A gente foi o Carnaval. Agora no Brasileiro. Foi o Carnaval que eles ganharam? Não, a gente foi campeão paulista, fi. Não é Corinthians. Ele finge que é Corinthians. Falando em Corinthians, daqui a pouco tem uma novidade aí do Corinthians, do seu Corinthians, hein? Fala aí, pode falar. Pode falar? Pode falar. Tiago Nunes não renova com o Atlético e é? E o destino é o Corinthians. E aí, o que você achou? Bom técnico. Dançou. Bom técnico, só que eu acho que o que fizeram com o Carina é uma valhazada. Ouvi falar que ele pediu 1 milhão e 100 mil reais por mês para comandar, mas acabou chegando num valor que agradou o André Sancho. Eu acredito que seja em torno de uns 750 a 800 mil por mês. Mas não paga a marmita vai pagar 1 milhão para a técnico? Eu pagava 750 mil para o Carina, não pagava? Será? O técnico tem que ser... Teoricamente, né? Então, mas ele não vai ter no Corinthians do que ele tinha no Atlético, né? Porque o Atlético Paranaense há 4 anos no campeonato estadual ele joga com o time sub-23, onde ele testa as peças e leva para o time principal que joga sul-americano e brasileiro. E no Corinthians ele não vai ter isso. Se ele for mal, no Paulista já frita ele. E outra, ele está vindo para classificar o Corinthians para pré-libertadores. E que também não está fácil. E lembrando que ele é um técnico de longo prazo. Foi assim no Atlético Paranaense. Ele já estava há um tempo. É, é que ele herdou já o serviço do Diniz. O que está mais fácil? E o Corinthians está torcendo para o Flamengo dia 23. Posso falar para você? Opa! O que está mais fácil? O Corinthians se classificar para a Libertadores ou o Palmeiras ganhar o Brasileiro? Ainda. Cara, é uma pergunta... Olha, nenhum dos dois. O Palmeiras não vai ganhar o Brasileiro e o Corinthians não classifica para a Libertadores. Na realidade, a classificação do Corinthians depende hoje do jogo contra o Fortaleza. Você acha isso? Se ele ganhar, ele tem chance. Se ele perder para o Fortaleza hoje, sobrando 6 votados... Como assim hoje, gente? A gente é quarta. Ah, é. Desculpa, é que o Willian pediu para a Graça o dia antes. Comeu dois pão de batata, está suando igual a um camelo aqui. É quarta-feira. Eu ia falar, hoje tem jogo. Quarta-feira tem jogo, tem Corinthians e Fortaleza. Já estreia com o novo técnico? Com certeza, né? Não, só em 2020. Só em 2020. Mas quem que vai segurar esse ponto aí? Coelho. Coelho? É o Coelho. É o Coelho aqui. Não, é o Coelho. O Coelho vai ser apresentado hoje, né? Ele estava no Atlético Mineiro? Ele chegou a trabalhar no Atlético, né? Chegou, mas ele estava de auxiliar no Corinthians, né? Ele vai ser o treinador. Manda um beijo para a sua família que está te chamando no Whats aí. Corinthians e Fortaleza. Corinthians já começa perdendo já. Perdendo? É, eu acho que o Corinthians vai perder. Mesmo sendo em casa, né? Eu acho que enterraram um sapo lá na área. É, o Fortaleza precisa recuperar os dois pontos que ele perdeu em casa na última rodada, né? Os dois pontos. Com o mesmo jogador a mais, segundo o tempo inteiro, ganhando o jogo de 2x0, deixou o Atlético empatar. Então ele vai vir para cima do Corinthians, que ele sabe que é um jogo para ele, para se manter ali entre os 12º e 13º. É, para não correr um risco nem de rebaixamento, né? Eu acredito também que vai ser um jogo difícil. E eu aposto, eu acho que o Fortaleza vai ganhar do Corinthians 1x0 ali. Vai ser esse jogo. Legal. Apesar que o centroavante do Fortaleza quebrou você na última rodada, né? Quebrou, né, cara? Olha o do Paulista que quebrou. Eu também, se eu coloco o Bruno em aqui. Dois gols do Fortaleza e dois do Gabriel Dias, que eu acho que só... Não, o único jogo que ele fez pontos. Não. Você viu a média dele? Com esses 20 pontos que ele fez agora, a média foi para dois. Nem a esposa dele escalou ele, nem o filho dele escalou ele. Não, a esposa dele não é o assunto que não te acompanha, não, meu esposa dele. Não, eu não me acompanhei para não passar nervoso. Atlético Mineiro e Goiás. Atlético Mineiro e Goiás. O meu amigo aqui é fã do Michael. Sim. Certo? Gosta mesmo. Então eu vou no Goiás. Também acho que o Goiás vai vencer. Eu também acho. O fator caso não tem ajudado muito o Atlético Mineiro, não. Rapaz, então os três primeiros jogos de amor, os quatro primeiros jogos que eu estou vendo aqui de amanhã, os visitantes vão ganhar. É, aparentemente sim. Vamos para o próximo, nobre William. Antes vamos agradecer a presença do Matheus, que brilhantemente conduziu o programa com você. É, um abraço para ele, me mandou super bem e já está convidado, né? Quando um de nós se ausentar, ele pode vir. Ele, em julho... É, sexta-feira eu não posso vir, que é o trabalho de cozinheiro de sexta-feira. Isso aí já está no contrato. Quiser vir, Matheus. Então, aí temos aí, temos o Júlio e sempre o Matheus que vai se correndo. Mas você está convidado para me ver de sexta-feira na cantina DC Suzano. Sexta agora, show com a banda R40. Beleza, galera? Maravilha. É, vai lá, William, qualquer dia. Você viu que a mulher... Eu vi, o William quer mostrar essa toalha, sabe por quê? A gente estava comendo salgada amanhã, mas a mulher falou, nossa, que rapaz, nossa toalha bonita, bem feita, não sei o que tem. Você é modelo? Rapaz, a mulher não tem na cabeça, não, porque você era modelo. Vamos lá? Falar de futebol, cara? Ela perguntou mesmo. Nossa, Edmar aí. Abraço, Marcião. Próximo jogo. Abraço, Edmar, flamenguista fanático. Está feliz com o Flamengo dele. Abraço. Lá de Maringá, filho. Eu acho que o Havaí vai aprontar para cima do Santos. Havaí e Santos na ressacada. É assim que você tem que fazer a chamada. O rebaixado Havaí. É assim. Recebe o Santos. Recebe o Santos. O Santos lutando por uma vaga na Libertadores e a terceira posição do Brasileiro. E o Soteudo aqui na última rodada, hein? O Soteudo não vinha bem. Sabe, mas saiu do banco. Eu estava com ele. Ele viu dois gols. Eu saiu do banco. O pessoal me ligou, eu estava assim. Você deve ter feito assim, ah, esqueci. Eu devia ter tirado o Soteudo. Eu estava no momento família, eu estava no momento família. O pessoal ligou e falou, cara, você está com 120 pontos no Cartola. O pessoal me ligou, eu estava no momento família. Quem é o pessoal que ligou? Eu mandei uma mensagem para o cara e já mandou um vídeo para mim. Olha, eu estou. Estava alegre. É, vamos. Estava alegre. Estava alegre. Depois tem o Vasco. Isso na quarta ainda, às nove e meia da noite. Vasco e Palmeiras. Depois a produção vai passar aqui o jogo que vai ser retransmitido pela rádio. Que vai ser transmitido, melhor dizendo. O Vasco e Palmeiras. O que vocês acham? Em minha opinião, é o jogo mais equilibrado da rodada. É? Acho que vai ser o jogo mais equilibrado. Apesar de eu achar que o Palmeiras vence a partida, até porque pelas pretensões do Palmeiras, ele precisa vencer, mesmo que seja fora de casa. Mas o Vasco costuma... É o Vasco e o Palmeiras que tem aquela rixa grande? Não. Ah, eles têm uma parceria, né? Isso é meio parceiro. Não, a torcida é co-irmã. Não tem revanche. É co-irmã. E o Palmeiras vai pra lá, a torcida do Vasco recepciona a torcida do Palmeiras. A torcida do Vasco vem aqui, a galera do Palmeiras recepciona. São co-irmãs, tá? Isso é muito bonito, viu? Devia ter um exemplo aí a todas as outras. E o Vasco, mais ou menos, já alcançou o objetivo dele no campeonato, né? Porque quando o Luxemburgo foi contratado, foi para o time não cair. Tá tirado o rebaixamento. Do rebaixamento. Então o primeiro objetivo dele já foi. Se pintar uma vaguinha na sul-americana, ele é louco. Para o trabalho dele, que ninguém confiava mais em outra. Com o elenco que o Vasco tem. Com o elenco fraco. Só o atacante é bom. Mas o atacante não jogava. Ele pegou o atacante. Ele trouxe o Tales pra cima, certo? E colocou o garoto pra jogar. Deu confiança pro goleiro. O goleiro veio o Sidão. Tava o Fernando Miguel. Tava ali a zaga. E o Leandro Castanho é muito bem, né? E só quem caiu foi o Pikachu na mão dele, né? É, o Leandro Castanho. Porque eu jogava em função só do Pikachu. Sim. Quando o Luxemburgo chegou, como ele sempre já mexe no... Na estrela, o Pikachu decaiu. E o resto do elenco subiu. Subiu, é. Muita gente não tá dando valor pra esse jogo, mas eu acho que vai ser o jogo da rodada de mais gols. Bahia e Chapecoense. O que que vocês falam? Olha, cara, o Bahia tá decepcionando as últimas rodadas, hein? Mas vai jogar lá, né? Vai jogar lá em casa. E o centroavante é o Fernandão, hein? É, o Fernandão. Fernandão. O Gilberto, ó. Começou o Elito Paulista fazer gol, o Gilberto caiu. Agora o Eto começou a cair. Será que já não vai ter a volta do Gilberto? Então pode ser que o Fernandão seja uma opção. Eu acredito também que o Bahia vença, mas não vai ser nada de muitos gols, igual você tá falando. Você vai de Juninho? Cara, eu sempre coloco o Lucas Fonseca, mas o Juninho ultimamente tá indo bem. Tá indo bem, né? No lado, aquele gol na vila dele lá, né? Puta, atrapalhou. Eu acho que o Bahia tem um time pra ficar aí no meio da tabela, pra vaga pra Sul-Americana, né? William, olha só. Will Magri, pra quem que ele torce? Tá te mandando um abraço. Ele torce pro Palmeiras. Ei, grande Will! Parabéns pelo título aí do Carnaval, viu? Também aqui, abraço pra Crisla Oliveira, Ademir Bonfim, Adriele, Máximo, Cleiton Oliveira, todo pessoal chegando na nossa live. Parabéns, foi um brilhante desfile aí da escola de samba do Palmeiras, viu, Will? Voltando a falar de futebol. Forgado, né? Forgado. Clube Atlético Paranaense e Cruzeiro. Eu acho que esse goleiro do Atlético Paranaense vai fazer ponto pra caramba, pessoal. Pode escalar ele. Por que riu? Ele vai jogar com o Cruzeiro? Com o Cruzeiro, né? É o que ele falou que ele escala o meu leiro. Hoje eu tive a honra de buscar o menino na casa dele. Ah, é? É, cheguei lá e tava tomando banho lá, se produzindo, passando gelzinho. Olha só. É, não é bem gel, é um spray que ele espirra e as folíes dos cabelos ficam assim. Ela que? Eu sei também. Você também? Você usa isso aí? Cidadão usa isso aí. E a gente veio conversando, perguntou de goleiro, falou, eu vou de Santos, por quê? O Cruzeiro precisa ganhar, ele não tá livre, ele tá ali. E vai ser aquele jogo que o Thiago vai chutar de fora da área, a turma vai chutar tudo qualquer canto nele. E o Santos é bom goleiro, não tem chance mesmo. E ele, e ele, eu sou, eu tenho a audácia de dizer que ele vai bem com goleiro e capitão. Você já percebeu? Sim. Esse cara... Podemos colocar, eu acho que uns três atletas, que ainda bem, Santos, Nicão, Rony ou Marco Rubin. É uma boa. Pior que o Cirino tá vindo ali por fora, começando a marcar uns golzinhos, né? Aí tem o Bruno Guimarães, que sempre é muito bem escalado, que o dia que ele pega pra jogar bem. Que vai vir pro Corinthians junto com... Nossa, o Cirino, Bruno Guimarães, Rony. O Cirino, eu tenho quase certeza que vai, porque já não é de hoje que o Corinthians gosta. Fica ali atrás do Cirino, apesar que a última vez ele acabou indo pro Flamengo, depois acabou indo pro Al Nasser, mas no resumo, eu acho que ele vai acabar pintando o Corinthians. O Cirino não fazia novela Carrossel? Ah, não, era Cirino. Nossa, que piada, Zora Total. Você já ficou atrás do Cirino? Como assim? Não brinca comigo, rapaz. Ceará vai jogar na quinta contra o Inter. Fala aí, Inter, o que vocês acharam daquela entrada do goleiro do Lomba lá no... Eu tava assistindo ao vivo. Ao vivo, pelo Premiere. Eu pago, não é gato não, meu, eu pago lá. É, 235 conto lá, esse cara. Paico, fala do jogo. Ô, bonito, o que que foi pior? A entrada dele, ou ele ajoelhando, pedindo, pelo amor de Deus, uma coisa e outra? O que que foi mais ridículo? Foi ridículo isso, ele já tinha expulso, eu não sabia disso. Eu acho que é o momento de querer fazer graça. Você que é um cara explosivo, você que é um cara que... Eu não sou explosivo. É. Você é? Eu sou calmo, eu sempre fui calmo. Agora você, você demonstra uma calma, mas por trás você é bem estourado. Não, por trás. Vai, 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 fala aí. Pode falar. A conversa rola esse nada, bro. Fala sério, vai lá. Pelo amor de Deus. Fala lá. Olha, ele tinha que ser... Foi corretamente expulso e pegava uns dois jogos de suspensão. Porque se ele pega... Não, não foi pra isso também, gente. Ô, louco, você pega no joelho. Ele não olhou a bola, ele veio marcando o cara. Ô, o Felipe Melo entra assim direto nos outros. Cara, eu falo do meu time, eu torço é pro Corinthians, meu. Eu quero saber de Felipe Melo. Ninguém perguntou de Felipe Melo. E o Felipe Melo pegou cinco jogos pelo gesto obsceno que fez. Contra a grande torcida do Santos. Que o Santos tá entre as maiores torcidas do estado de São Paulo. Deve ser a quarta. Ele tá tirando o salto, tá vendo, gente? Esse programa tá vacalhando já, hein? Para com isso, cara. Ó, 1x0 o Ceará esse jogo. Você acha? E o Inter perder por Ceará? Ceizinho? Não, eu não aposto. Você é louco, eu não aposto vai com ninguém aqui. Ceizinho? Quem ganha? Escolhe quem você quer. Então eu quero escolher a vitória do Ceará e a vitória do Inter. Você fica com o empate. Não é capaz de você ganhar, eu não tenho coragem, não. Esse cara é muito sortudo, ele não namora. Gente, olha quem voltou depois de muito tempo. Fernando Nunes, o homem dos 50 pontos em todas as... O glorioso baiano. William, o mestre do Cartola, pela primeira vez ele passou dos 100 pontos. Baiano. Realmente ele passou dos 100. Só que ele já passou você na tabela, ó. Ó. Vai tempo, hein? Ha, ha. Gostou, né, Bahia? É, meu, vai pra cima. Gostou? É, tá louco. Tá devendo a salgada. O Passa Lina, crome o salgada. O Rodrigo Surace falou, ó, deixaram empatar, não meteram a mão no Fortaleza no lance do gol do Atlético Mineiro. Isso aí foi o que jogo? O jogo Atlético Mineiro e Fortaleza. Ah, do Atlético e Fortaleza? Isso. Ele disse que não meteram a mão no Fortaleza no lance do gol do Atlético Mineiro. Eu acho que ele quis fazer uma pergunta aqui. É, o Né precisa reformula aí pra nós, Suracinho. É, São Paulo e Fluminense, os tricolores vão se enfrentar. Meio a zero. Sete e meia. Meio a zero pro São Paulo. Na quinta-feira, meio a zero pro São Paulo? Meio a zero já é importante. Dois a um Fluminense. Eu acho que o Ganso vai querer mostrar o futebol, gente. Ele não vai querer, mas não consegue. Não tem como? Não tem como. Só faz gol no Cássio. Ganso é jogador. Tudo bem. Dois a um Flusão. Dois gols de Ione Gonzalez. Eu tô com dois jogadores. Ione Gonzalez, eu acordo que é bom, mas o Fluminense não vai ganhar. A gente vai ajudar a empurrar o Fluminense um pouquinho mais pra baixo. Olha, sexta-feira eu te mando aqui. O São Paulo tá entregando o olho em casa direto. Eu tô com dois jogadores do São Paulo no meu time e não vou trocá-los. Ó, o Fernando Baiano tá curtindo, já respondeu. Tá bravo. Passou de mim agora, mas eu que ajudei ele a escalar na rodada. Faz 15 anos que eu vejo ele. Eu parei de mostrar a minha escalação pra ele. Ele sempre falou, Willian, você escalou pro Cartola? Escalei. Eu mostrava a minha escalação. Cara, eu não... Dá zica. Dá azar. Dá zica o cara? Ele é. É muito pé frio. Pé frio demais, ruim de serviço. O que ele faz bem feito? Ó, é pão. Pão frio, mosquinha. Faz também, faz. Às vezes dá umas queimadas lá quando assa, mas tá bom. Tá bom. Botafogo e Flamengo. Chegou o jogo que todo mundo vai apostar no Flamengo e vai se dar mal. Ou não? Não, não. Cara, eu gostaria de ver uma vitória do Botafogo nesse jogo. Mas infelizmente, não tem como, né? Vamos fazer igual o nosso amigo que veio. Eu acho que vai ser goleada, pra falar a verdade. Ah, goleada eu não sei, mas o Gabigol vai voltar com aquela vontade de marcar. Já tá como um dos mais escalados, né? Ele já tá chato de fazer aquele cara, né? É, hoje tem gol do Gabigol. É. Só que o Gabigol é o seguinte, né? Ele tem que voltar a jogar bola, né? Sabe por quê? Você viu o que o presidente fez com ele, né? Não. Colocou ele na Berlinda. O Flamengo e o Internacional, ele está tudo alinhado. Só falta a vontade do atleta com permanecer no clube. O Flamengo vai ser pagado na negociação mais cara até hoje no Brasil. Já fechou com o Inter. Ele tem que aceitar o salário. Ah, ele quer o Gabigol? Já tá acordado de boca. Porque o Gabigol é o seguinte, ele foi um fracassado na Europa. Com certeza. Ele ficou um ano na Inter e não fez nem um gol. Eu vou mandar esse link pra ele. Foi pro Benfica, né? Foi pro Benfica. Que o Jesus era o treinador bom. Que lá na Europa ele é conhecido como Mala, Marrento. Você entendeu? Também, você sabe onde ele foi criado, né? Jogava com o Neymar, com o Dancio. Agora deixa eu falar pra você. Eu tava com o chinelinho ainda. E vocês realmente acham que o Vinícius Júnior não joga bem igual os europeus? Cara, eu acho que o Vinícius Júnior é um jogador comum, na minha opinião. Não, o Vinícius Júnior joga muito. Não enxeram muita bola dele, não? Ele acabou de fazer 18 anos, galera. Não, eu sei isso. Quantos anos tem o Neymar? Mas eu vejo jogador da idade dele hoje na Europa... Em evolução. Em evolução. Quem? Ó, você vê o David Neres, que agora tá um pouco mais velho. Mas quando chegou com a idade, dei lá. Tá bem, mas foi jogar. Jogando num time de menos expressão que o Real Madrid. Eu acho que o problema dele... O David Neres jogou no Holandês, jogou no Holandês, tem dois times também. Não, é por isso que eu tô falando. E o nível é bem mais baixo. Só que ele jogou uma Liga dos Campeões e tirou grandes times. Eu posso falar um negócio? Não. Eu acho que a imprensa tem muito poder pra queimar um jogador. E se ele não for porreta, o cara bom, ele se ferra. Porque o Neymar fez isso. Os caras tentam acabar com o Neymar. E o Neymar mostrou que em campo ele é fero. O Neymar com a idade dele, o Neymar tava arrebentando. Você não acha o Neymar um bom jogador? Bom, sim. Claro que não. Claro que é. O Neymar caiu muito, né? Foi Ronaldo Fenômeno, foi Ronaldinho, Romário. Você não queria ir ali no seu Palmeiras no lugar do bom? O Neymar baixou muito o seu futebol. O Neymar não tá nem entre os 20 melhores no mundo. Hoje não. É muito marketing. Eu acho que é. O cara, acabou o clubão, foi Rivaldo, que ganhou como o melhor do mundo sem ter empresário, sem ter ninguém, sem ter tudo atrás ali. Ele ganhou. Ganhou sabe de quem na época? Uns caras grossos, Zinedine e Zidane. Como que é? Zinedine e Zidane. Aí eu vou te pegar. Fala do Zidane. Se você falar pra mim o país que ele nasceu, eu cancelo o que você me deve. Se ele não saber responder, eu falo. Itália. Cancelou! Martião, fala pra ele. Ele é argelino. Sério? Sério. Como você sabe disso? Aí ele só faz... Não, né? A gente está... E não é nem italiano, é francês, tá? Ele foi naturalizado. Tem como voltar a fita aí? Não, porque é ao vivo, né? Agora você quer saber pegar. É um poço de ignorância. De vedinho. Você vai fazer isso novamente em outras edições pra tentar cancelar a dívida? Ai, meu Deus. Eu devia ter dobrado, né? E ele ia quente, né? Matheus Silva, depois que eu fui aí, caí 10 posições na liga. Que tristeza é. Rapaz, isso aqui tem uma... A culpa é do Turter, né? O Fernando Nunes fala que eu ligo pra ele, que eu não entendo de nada. E o Rogério Silva falou, fala, Márcio. Escala o time inteiro do Mengão. Segue o líder. E o Rogério também, Nadir Marigal, flamenguista fanático. Ô, Rogério, mas... Olha, eu já fiz esse campeonato, viu? E 69 pontos, ó. Não, mas eu entendi outro dia. Outro dia o Nobre, mas tinha um escala o time inteiro. inteiro do São Paulo contra o time do Ilha, que é o Palmeiras. Quantos pontos você fez? Eu ainda fiz bem, cara. Fiz 39 pontos ainda. 39? E o seu, Ilha? Na rodada passada ou não? É. Na rodada que ele escalou o São Paulo inteiro. Quantos pontos você fez? Eu acho que 83, alguma coisa assim. Viu? Mas aqui, respondendo ao Rogério Silva também, ô Rogério, vamos seguir o líder, vamos parabenizar o Flamengo, mas tá na hora de ganhar algo, né? Ó, cheirinho. Tá na hora. Porque já tava feio o pessoal falar de cheirinho, cheirinho, cheirinho. É igual a brincadeira que falavam do Corinthians a vida toda. Eu que... né? Até ganhar o Libertador, né? Você lembra? Mas tem outro time que precisa ganhar um campeonato também. Não, eu não vou falar, porque eu já arrumei briga com eles. É verdade. Você é briguenta, hein? Eu sou já... Quem mais tá na audiência aí? Claudemir Mec. Claudemir Mec. Mas tá falando de brasileiro, não põe mundial no meio, não. Ah, beleza. Vai. Claudemir Mec tá na audiência. Eita, nóis, hein? Ó o jaca-leão. Você quer uma lente? Tá difícil. Você tá suando, irmão. Você tá nervoso. Você comeu muito pão de batata. Eu vou trazer um papel absorvente pra você. Vamos escalar? O William passou do 100 e perdeu 100. Quem falou isso? Nosso grande jaca-leão. Mas perdeu 100 o quê? Ele passou de 100 pontos e perdeu o quê? 100zão? 100zão. Você acredita? É um negócio de perder dinheiro. Pra quem ele perdeu? E você vai ficar sem participar desse programa. Perdeu o portal de Luiz Boras. E você vai ficar sem participar desse programa se você ficar com isso. Ó, quem vê manda alguma coisa. Vamos lá. Jogo fácil da rodada ou não? Grêmio e o CSA? Não, fácil nada, né? Claro que é. Três gols do Cebolinha? Ele... É o mais escalado, hein? É, meu capitão. Tô numa liga, tô disputando 100 e vou perder ou ganhar 100. O homem que gosta de perder dinheiro, né? Acabou. Vamos falar das escalações. Vamos lá. Ele vai começar ou você? Pode ser o Luiz Boras. Ele sempre manda bem nos goleiros. Joaquim Po, Paroí, por que vocês querem fazer? Eu quero mitar com o goleiro. Eu sei que o Luiz Boras vai dar a dica perfeita pra gente. O goleiro, a gente tinha comentado já no caminho hoje. Hoje eu vou de Santos, do Atlético Paranaense. O goleiro Santos do Atlético Paranaense. Ele que usou o celular. E o celular que usou esses dias? E pra quem tem pouca cartoleta, é um goleiro barato. Tá 8 e 28, né? Baraté, rimo. 8 e 28. Pechincha. Você, Marcelo? Quer começar o lateral? Não, pode ser você. Eu tô meio desencabado aí, cara. O que? Você tá o quê? Desencabado, meio triste. Se quiser desencabado. Eu perdi aqui, ó. Eu fiz 121 pontos. Fiquei feliz da vida. E eu olho assim, falei, ah, ganhei a rodada que vale. Toda rodada vale. A hora que eu oiei, o cara fez 122. Ah, não, eu achei que você tava chateado que você falou que Zineni e Zidane era italiana. Eu errei. Eu fui tão na seca, mano, que eu esqueci da França, por mais. Tá bom, né? Ele também não é o França. É, também não é, lógico. Lateral, vamos de Jorge. Caro, porém, eu acho que é um bom jogo pra ele. Jorge dos Santos. Exatamente. Falando em lateral, vou escalar um lateral que tá um pouco mais barato, que é o Reinaldo. Eu tô dando a dica pros dois laterais do São Paulo, que em São Paulo vai acabar com a rasta do Fluminense. Eita. Nossa senhora. Não sei se fala que o Fluminense vai arrebentar, mas o Ganso vai fingir que se machucou. O Ganso, o Ganso é o jogo que o Ganso mostrava o futebol. Pena que ele escondeu tão escondido que ele ainda não conseguiu encontrar esse futebol. A última partida que ele jogou bem foi contra o Santandré, né? Final do campeonato paulista, né? Que ele não quis nem sair de campo. Eu tava lá. Ah, pra você ver o que é que o Mar é birrento. Eu tava no estádio. Vê o time e o que os cara fez até hoje daquele grupo lá. Verdade. Naquele grupo até o Zé Love, rapaz. Fazia gol. Do casalinho. É, Zé Love. Nossa senhora. Vamos trabalhar, gente. Que a gente ganha, né? Pra fazer fofoca. Não ganha dinheiro sem fazer nada. É o Alexandre Pato no São Paulo, né? Inclusive que tem jogador que assiste a gente também. Um abraço aí aos profissionais. Ele pediu pra não falar porque talvez vai dar certa a camisa aí no finalzinho do programa, das edições. Aí, ó. Nosso amigo Anderson Mendes, Nino Paraíba pra rodada. É o meu lateral. Bahia contra Chapecoense. Boa. Eu não tinha pensado nisso. Ele não apareceu pra eu escalar. Então você deve estar com algum problema. O meu apareceu, mano. Pra mim, não. Nino Paraíba. Os caras aí o Nino. Não, já escalou. Eu posso mudar a minha escalação? Posso tirar o Reinaldo, produção? Pode. O Nino Paraíba é mais barato? Sim. Põe o Nino Paraíba fazendo a favor, viu, produção? A gente acontece, essas decisões na vida da gente, que a gente precisa mudar pra melhor. E é isso que eu tô fazendo agora. Não é feio voltar atrás, né? Reconhecer o erro? Jamais. Você já reconheceu os seus erros? Sempre. Sempre. E é algo de mais bonito que eu faço é reconhecer os meus erros. E a única vez que eu achei que eu errei na vida foi quando eu achei que tinha errado. Nossa, vai. Vai, vamos falar de futebol. Nossa, nem vou lá pra você. Eu não vi isso em algum lugar, né? Não. O José tá falando aqui no Ponto Comigo. Não vou nem falar o que o José tá falando. Deixa quieto, José. Vamos seguir o programa. O José podia pôr uma foto ali pra deixar o Luiz um pouco mais suado ali do lado, né? Vai lá. Vou falar. Você viu que agora chegou o André Balotelli, né? São Paulino. E você tirou o lateral do carro. Cara inteligente. Eu, então, eu começo de zagueiro, né? Sim, senhor. Pode começar. Arboleda. Meu Deus. Em homenagem ao André Balotelli. Melhor jogador de São Paulo. É, Arboleda. É. Próximo zagueiro vai com você, Marcinho? Marcinho. Vamos lá. Vou de Léo Pereira do Atlético Paranaense. Aí começou o Atlético Paranaense. Eu acho que essa rodada vai ser as maiores escalações de um time só, de um clube só. Não. Não, acho que não. Teve uma rodada, né? A gente seleciona bastante, né? Minha vez? Pode começar com meio campo, hein? Todo mundo que falou do Atlético Mineiro, ele perdeu em casa. Foi, né? É Minha vez, meio campo? Só vez, vai lá. É o Ancora. Minha vez, meio campo. Eu não gosto muito de escalar ele. Mas clássico, ele costuma ir bem. Everton Ribeiro do Flamengo. Clássico, clássico e vice-versa. Clássico, clássico. Vicente Matheus falava isso, né? Clássico, clássico. O Anderson Mendes mandou aqui, ó. Tira o Jorge, porque o São Paulo, ele pode pegar. Surpresa aí. Sei não, acho que o Jorge vai jogar, meu. São Paulo está dessa. O próprio Jesus, né? Deixou o Felipe Luiz confirmado até a última hora. Depois entrou com o René, né? Quebrou muita gente. Quebrou a banca, é. Vamos continuar no meio de campo? Eu. É eu? Ele. É eu. Depois do Turcão, ele é eu? Ah, é verdade. Vamos deixar ela para ele. Eu não vou falar para você. Mas você quer dizer, eu sei da minha vez para você. Não, pode dizer você. É que o meu vai ser o que vai imitar. É. Alisson, do Grêmio. Ah, ufa. Éxa. Eu vou falar para você. Eu não gosto de escalar ele. Não, né? Não faz ponto quando eu escalo, aí eu não escalo o cara. Mas é quando você não escala, porque a média dele é seis. Você está no meu time, rapaz, ó. Nossa, a turma enxergou pra caramba. Carlos Sanches. Carlos Sanches. Carlos Sanches. Jogador bom, hein? Gostaria de ver esse cara no meu time, né? Rapaz, isso aí a galera achou que ia dar só o Flamengo, né? Você viu até agora? Eu acho que o Flamengo você pode colocar aí, de repente, igual ele fez um no meio, outro no ataque, né? E ninguém escala ele nem do Palmeiras ainda. É que o Palmeiras e Vasco, eu acredito, vai ser o jogo mais equilibrado, eu acho, da rodada, né? Na minha opinião. Vai ser o mais equilibrado. Três a um. Pra quem? Pro seu Palmeiras, né, cidadão? Tá certo. Eu começo aí, Willian, com o atacante. Willian, tu é rápido. Rapaz. A Carlos Sanches. Eu tenho três atacantes que vai ser... 100 pontos só com eles. Eu vou te... Eu não vou falar esse aqui pro pessoal não me encher as paciências. Everton Cebolinha, atacante, você que tá nos assistindo, coloque ele de capitão que você vai fazer 42 pontos só com ele. Mercado dado? Dado e compreendido. E eu acho que o nosso dinheiro acabou, viu? Vamos ver. 44. É, falta dois atacantes. Tá, tá. Eu vou mais baratinho, que eu sou mais humilde. Então vai. Beleza? Eu vou de Eduardo Sacha. É, não é tão barato assim não, hein? Quanto custa? Eduardo tá custando quase 19 cartoletas. Tô louco, cara. Mais caro que o Gabigol quase. É, mas vai pra baixo agora. Agora você, Márcio. Cara, eu vou lá pra baixo mesmo. Ixi, ferrou que você... E eu vou com ele. Michael! Você vai com o que? Quer ver? Marcio, o que que você vai escalar? Michael. Michael ou é Michael? Cara, é. Bem, pelo menos a TV fala Michael. Na realidade era a seguinte. Eu acho que é Michael. Eu tava assim no jogo do Goiás no último domingo, que foi o jogo que passou na Esporte Vida, domingo, cedo à noite. E nós estamos numa liga mata-mata, nós três. E de nós três já teve apenas um eliminado nessa primeira fase, né, Márcio? Sim. Que foi? Eu. Você. E eu e meu aniversário, a gente tava ali, ó. Ponta a ponto. E ele tava com o Michael de capitão ainda. É. O meu aniversário. Eu falei, Lazarinha, deixa o cara cair não. Deixa o cara fazer foda, não chuta pro gol, não. Se ele chutasse uma bola no gol, eu perdi pro camarada. Mas, ó, eu fui disputado. Foi. Eu fiz 40 e poucos pontos e fiz 90 e dava a pedrada. Foi aqui, ó. Poupa, poupa. Temos dinheiro, produção? Temos, treinador. Lá, temos 16. Eu contribuí pra gente conseguir escalar um treinador de ponte. Fala aí, então, o que que vocês... Posso falar aqui o recado do pessoal? Ô, faz favor. O Arley Cabral, o Ricardinho pro São Paulo. O Arley Cabral, não adianta gastar dinheiro com o jogador e não jogar nada no campo. Verdade. Gastou aí, pegar um cara de 18 cartoleto, o cara não fazer nada, vai perder. Mas, como a gente fala, a gente dá a dica. É o que a gente acredita, né? Infelizmente, eles não... Não, nem sempre a gente acredita muito nisso, né? Porque o meu amigo Willian sai daqui e muda metade do time. Não tô fazendo mais isso. Tem que ser assim, escalar aqui, ó, na hora. Deixa eu falar um negócio, ó. Eu... Não, pode ir. Eu não vou dar minha técnica, não. Não, por quê? Não, não, vai lá. Pode ir, pode ir. Vamos pro capitão? Já tá com fome? Você quer comer mais salgado? Eu gostei do salgado, hein, dona... Você já sou do Renato Gaúcho? Dona Marlene Suzune e sua filha. E o Renato Gaúcho? Bom. Pode ser uma boa, né? Pode. Então vamos de Renato Gaúcho. O C é Renato a fome, você também. Eu não. Não gosto do Renato Gaúcho. Só vou colocar ele porque eu acho que nessa rodada ele tem chance. Ele é muito arrogante, né? É, fala demais, né? Ah, mas isso aí é o futebol raiz, né, meu? Você gosta de futebol, não é? Eu sei, mas às vezes você tem que reconhecer que... Cara, aquelas entrevistas idiotas de jogador. Que você é o time, de repente, não é o melhor do Brasil, cara. Não, aquelas entrevistas idiotas do jogador, né? Ai, graças a Deus. Deus nos abençoou. Nossa equipe com a vitória. E Deus, queria que o outro time perdesse. Como chama aquele futebol que só joga agora os caras mais experientes lá, é... É o Master, não é o... O Master, não é o... O Ball, não sei o que. Ball, Super Ball, não é? Ah, não, é o... Show Ball. Show Ball. Luciano do Vale, né, agora? Isso aí deve ser Luciano do Vale. Ele queria ver... Saudoso. Ele queria ver o jogo de novo, novamente, com Viola, Paulo Nunes, Renato Gaúcho. Jair. Túlio Maravilha. Ai, que delícia ele assistir. O Júnior do Flamengo. O Zéias. O Zéias. Já pensou, rapaz? Aí você podia chamar uns caras que não batiam, né? Dinho, Pintado... O Divan do Vale. O Júlio Baiano, sensacional, cara. O Mancuso, que jogou no Palmeiras. Esses caras aqui não batiam, que era só técnica. Técnica. Vamos lá, então. Saudade, né? Renato Gaúcho e agora o capitão. Capitão? Vamos do nome do William, né? O cara vai fazer três gols? É, segundo dele. Eu vou até mudar, meu capitão não era ele, não. Você vai por ele? Não, meu capitão era... Não, meu capitão era o Gabigol, mas se o cara vai fazer três gols, eu sou ponto, eu vou na sua. O Cebolinha vai fazer três gols no primeiro tempo, gente. Ah, é? No primeiro tempo. Mas sem? Mas sem. Sem apostar. Vamos passar o time, gente. Olha aí. Rapaz. Começa do horário, do sentido do relógio. Vai lá. Sentido do relógio. Santos, goleiro do Atlético. Despedida do treinador. Jorge, do Santos. Nino Paraíba, do Bahia. Arboleda, segundo o Márcio, melhor jogador do São Paulo. Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Everton Ribeiro, do Flamengo, vai ser um destaque na rodada. O jogador, quando ele escala, não faz nada. Alisson. Exato. Carlos Sanches, do Santos. Everton Cebolinha, atacante, capitão, vai arrebentar. Quarenta e dois pontos. O ex-marido da filha da Xuxa, Eduardo Sacha. Israel do Goiás. E o técnico, né? Renato Golde Barriga Gaúcho. Renato Guardalupe. Ele não quer mais se chamar de Renato Gaúcho. É Portalupe, né? Guardalupe. Ele é ronho. Ele é ronho. Bernalupe. Você sabe que é esse sobrenome porque você acompanha... Você curte as fotos da filha dele no Instagram. Nem sabe o que. Ele manda para mim. O que é o nome da sua patroa? Lê aqui. Não tem nada. Lê aqui. Lê? Vamos para ler. Onde que a Erika mandou? Olha só. Vê? Estou procurando. Eu sei. Ah, perguntou se gostou do salgado hoje, Márcio. Não, não comei salgado. Eu não como. Eu estou de regime. Nossa. Você está de regime? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu já fico por aqui porque eu quero mais uma vez me concentrar para essa rodada que eu passo novamente dos 120 pontos. Tá bom, Fernando Baiano Nunes? Tchau para vocês da minha parte. Da minha parte, eu vou mandar um beijo para a dona Jo, que a gente tem esse bom programa porque é o aniversário da minha amada esposa. É, feche. E um super beijo para os meus filhos, para o Vitor e para a Júlia. É isso aí, galera. Boa tarde. Obrigado pela audiência. Continue participando. E eu vou mandar aqui um salto para o Arley Cabral, que falou aqui, o Volpe está salvando o São Paulo. Concordo também. Ele tem que fechar em definitivo. Até semana, até sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira, rodada. O Esforaço não vai estar aqui. Sexta-feira eu já estou de fora, cozinhando. Mas teremos aqui ou o Matheus ou o nosso amigo Júlio Vitorino. Alguém vai estar aqui para substituir a altura. Bem mais gabaritado do que eu. Sim. Que esse nobre que os vós falam. Oh! Pessoal, a gente fica por aqui. A gente vai comer um docinho. Vamos aqui ao Palabella. E até mais. Tchau.